Ana Portela, boa tarde meu anjo, me diga aí o que a gente pode esperar dessa segunda noite de festa. Alex, boa tarde, boa tarde Léo, olha que vista linda, onde é que eu estou? Aqui na Boca do Rio, vocês aí em buraquinho também com esse sol gostoso, viu? Porque esse verão de Salvador não vai ter igual. Aqui na Arena, Daniela Mercury, Festival da Virada, segundo dia de muita festa. E eu estou aqui com a galera, velho, que vai trazer muita coreografia para esse verão, para agitar tudo. A galera da equipe está quebrando esses meninos, essas meninas, que vão mostrar tudo o que vocês precisam aprender para esse verão. Sair daqui coreografado, o turista que chegar vai aprender, porque como disse Gil Melande aí, Baiano não nasce, Baiano estreia, e a gente já está aqui nessa agonia, Negona, você é maravilhosa, te amo Gil. E aqui comigo, Branco, Branco Falcão, ele que é o idealizador desse grupo, está quebrando. Me fala uma coisa, quanto tempo tem esse grupo, Branco? O grupo já tem 15 anos, 15 anos, é. Essa é a primeira formação? Não, 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 é a sétima formação do grupo. Vem aqui, eu estou sabendo uma curiosidade aqui, que vocês vão estar com o Saulo Fernandes pela terceira vez. Pela terceira vez, vamos estar aqui justamente nesse palco maravilhoso, o palco da Virada de Salvador, porque a gente faz parte da comunidade e precisamos ter nosso espaço. E Saulo, com relação a projetos sociais, ele é muito sensível com relação a isso, e nos fez esse convite desde 2020, estamos aqui agora em 2023, finalzinho do ano. Desde já, também, feliz ano novo para Gil Melândia, para o Rino de Jorge, para lá, Alex Lopes, o Sampaio, toda a equipe da TV Aratu, que sempre também tem a responsabilidade social com os projetos sociais. Vem cá, menino, como é que acontece essas coreografias assim? Como é que os meninos se reúnem? É pela internet que eles procuram as coreografias? Ou vai pegando na rua? Como é que vocês criam tudo isso? Bem, como você falou, paiano nasce, paiano estreia. Então, a gente vai pegando dali, pegando daqui. Eu não sou coreógrafo, sou coordenador de dança. É muito diferente, mas eles conseguem realmente formar as coreografias, graças a Deus. Que ótimo, que maravilha. Agora, olha, Gil está lá, está com a gente, está com o Léo, está com o Alex. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma aí, alguma homenagem para fazer para Gil nesse dia de hoje? Temos, e quem não lembra do bate-lata? Meninos, bora fazer o bate-lata? Já está tocando. Bora lá? Que muitos nessa época não eram nem nascidos, né? Pronto, vou chegar aqui pertinho da caixa para a galera ouvir o bate-lata. Pronto, vou chegar aqui. Que massa, que massa. A galera aqui homenageando Gil Melândia para você no bate-lata. Mas a galera tem outras coreografias, viu? Hoje aqui vai ter Wesley Safadão na virada, vai ter a Loki, vai ter também Léo Santana, o Lodú, muita coisa boa nesse Festival da Virada 2024. E eu tenho certeza que o baiano já vai chegar metendo dança, sabendo fazer as coreografias. Até eu daqui a pouco vou me arriscar a dançar um pouquinho com essa galera que está aqui no maior agito, viu? Não tem calor certo para eles não. Eles gostam de dança. Deixa eu ver se eu consigo botar alguma coisa aqui. Deixa eu ver os três. Já comecei, hein? Vou ficar aqui até mais tarde. Vai daí, Léo? É com vocês, meninos.